É regra, se você não luta pelos seus sonhos, você vai lutar pelos de alguém. Se você não faz seus sonhos acontecerem, você vai fazer os de alguém. Aí eu lhe pergunto, você está lutando pelos seus sonhos? Você está fazendo seus sonhos acontecerem? Não? Sim? Deixa aí nos comentários, comenta aí, como é que está? Se você está fazendo seus sonhos acontecerem ou não?